O basquete Unifacisa se prepara para seus dois últimos desafios de 2021, mirando uma das oito vagas para a Copa Super 8. Após derrota para o Paulistano, o time conseguiu um belo triunfo na Arena Unifacisa contra o Corinthians, jogo que contou com um show de Trevor Gaskins. É um processo que a gente está nesse início de metade do primeiro turno, afinal, indo para a segunda metade do primeiro turno, de achar as melhores formações. Então, nesse jogo do Corinthians, a gente foi fazendo algumas alterações e aí teve uma formação que encaixou e teve a grande atuação do Gaskins, sem dúvida nenhuma, mas muito mérito para a parte defensiva. Que nós conseguimos diminuir muito a pontuação dos principais jogadores do Corinthians. Então, assim, as defesas propiciaram e facilitaram que esse jogo do Gaskins aparecesse. Se em casa o time contabilizou alguns tropeços, como visitante, os números são favoráveis. Em cinco jogos na casa do adversário, o time conquistou quatro vitórias e soma 80% de aproveitamento. A gente sempre entra nas quatro linhas ali para vencer. Ainda estamos em uma fase de achar a identidade da equipe. Está melhorando. Graças a Deus, nos jogos mais fora de casa, a gente teve uma identidade melhor. Temos aproveitamentos melhores. Só que a gente sabe agora do nível dos dois times. É o segundo e o terceiro, praticamente, do NBB. Vai vir uma sequência agora que vai definir bastante o bolinho de cima da tabela. Então, acho que o foco é ir para essa viagem e, lógico, buscar duas vitórias. A delegação viaja para o Rio de Janeiro na próxima sexta, às 11 horas da manhã, e entrará em quadra no domingo, contra o Flamengo. Os Jackers depois viajarão até a capital mineira para enfrentarem o Minas. Duas equipes que brigam pela liderança da competição. É dificílimo. O Flamengo aí é um super time, super campeão. É um time que joga Champions, está invicto na Champions. Dificuldades imensas nos próximos jogos. O Minas também jogando muito, acompanha os jogos deles na Champions, estão invictos. Então, a gente tem que ter essa noção, que vão pegar times fortíssimos, mas que nós temos condições de encarar de igual para igual. Lógico, temos que ter uma grande atuação também, cometer poucos erros. E vamos em busca disso, vamos buscar esse objetivo. Errar pouco, tomar as melhores decisões, fazer as melhores escolhas.